Olá pessoal, meu nome é Alisson e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer o unboxing e uma primeira avaliação do controle GameSir T4 Pro. Este que é considerado um dos melhores controles custo-benefício da atualidade. A caixa veio bem embalada. Está lacrada. Vamos então abrir a caixa. Ela vem bem embalada, passar no plástico bolha para proteger a caixa. E aqui está a caixa do controle GameSir T4 Pro. Ele é compatível com aparelhos Bluetooth, tem Wi-Fi 2.4 e também você pode jogá-lo com cabo. Aqui fala que ele tem 4 botões editáveis e também tem um giroscópio. Aqui fala que ele é compatível com Android, iOS, Nintendo Switch e Windows. Vamos abrir a caixa. Vamos ver o que vem dentro. Vamos ver o que está aqui dentro. Aqui veio um papelzinho, queria que seja de garantia. Vamos ver a extensão da garantia por mais 6 meses. Aqui temos uns adesivos da GameSir. A caixa vem bem bacana, metalizados. E aqui nós temos o manual de instruções. Ele vem em inglês e também em chinês. Bem interessante. Manualzinho até grosso, um controle bacana. Aqui temos um cabo tipo C. Aqui nós já temos o controle. Até liguei ele sem querer. Acho ele bem bonito. Esses LEDs dele ficaram muito bonitos. Tem gente que não gosta, mas eu acho bem bacana. O peso dele. Lembra bem o peso do controle do Xbox. Aqui nós já vemos os quatro botões personalizáveis. Os cartilhos, deixa eu ver. Hum bacana. Eles falam que é o cartilho ele é bom. Os botões. Os analógicos. Gostei. Vamos ver aqui o que tem mais que vem nessa embalagem. Aqui nós vemos o adaptador Wi-Fi. Para você ligar no computador. Para você poder jogar seus jogos. E... Como devia ser... Aqui também tem um lugar para você colocar o celular. Para quem joga jogos pelo celular. Esse aqui é uma mão na roda. Eu não sou muito de jogar jogos pelo celular. Mas é claro que eu vou testar. Vamos ver como que encaixa. É bem fácil. Você vai colocar o celular. Entra no bluetooth do celular. E pode jogar seus jogos. Interessante. Uma ideia bem bacana. Mas se você não quiser jogar mais. É só você puxar. Ele solta. Muito legal. Esse aqui é o primeiro controle que eu tenho. Desses da China. E... Gostando bastante da qualidade dele. Esse vídeo é apenas de unboxing. E primeiras impressões. Em breve farei outros vídeos. Testando ele no xCloud. No Windows. No Android. E também vou tentar fazer funcionar. No Raspberry Pi. Eu vou testar também. Jogando alguns jogos retro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem. E curtam. Para que mais pessoas. Possam ver esse vídeo. E também vocês possam acompanhar. Os próximos vídeos de testes. Que eu farei. Um abraço a todos. Até mais.